O tempo em que mostrava o seu potencial ao serviço de equipas como o Beira Mar ou o Braga já passou, mas nunca ainda não desistiu do futebol. Ao serviço do Centro Esportivo Fátima, o agora treinador não esquece onde tudo começou e que na vida exige-se esforço e dedicação. Ter nascido num bairro é do melhor para se poder gostar de jogar futebol. Com os meus amigos, eu era uma criança de bairro e então qualquer coisa a gente jogávamos a bola. Acho que é o normal de quem vive num bairro social. Éramos muitos, fazíamos sempre equipas, roda-bota fora. O bichinho foi começando a morder, depois já vi futebol na televisão, aquelas coisas de criança, sonhar de ser futebol. Depois comecei a ir para as colinhas dos Marrazes com os meus colegas, começámos a jogar ali, os treinadores iam dizer que a gente tinha jeito para aquilo. Nós depois interessávamos o gosto por futebol. Penso que nasce mesmo com a pessoa. Há três anos como treinador, Cata vive uma nova forma de fazer futebol. Vou para o primeiro jogo, as coisas correm bem, depois o presidente pediu-me para eu continuar nas funções, porque estava a gostar da maneira como os jogadores estavam a reagir. E as coisas foram correndo, os resultados foram aparecendo. Eu estava a gostar da minha função de diretor esportivo. Preferia na altura que aquilo não tivesse acontecido, era sinal que as coisas estavam a tomar o caminho certo e o rumo certo, mas aconteceu. Eu já tinha o bichinho de estar no campo, já o tinha experimentado como adjunto com o Nuno de Frutas. Gosto desse bichinho. Aliás, eu sinto-me bem de estar ali no contacto com os jogadores, na relva. E depois senti que havia alguma competência da minha parte e lá está, e é este bichinho, é esta paixão. Não é só o bichinho, é mesmo a paixão por isto, por gostar de estar no relvado, por gostar de futebol, de tudo. Isto tudo é... Só quem sente isto é que consegue saber o que eu estou a dizer. Many days fell away with nothing to show And the walls kept tumbling down in the city that we love Great clouds all over the hills But if you close your eyes Does it almost feel like nothing changed at all And if you close your eyes Does it almost feel like you've never been here before And now, Fátima, felizmente, é um clube estável. É um clube em que as pessoas que apagaram no clube, depois do clube ter batido no fundo porque bateu, conseguiram reerguer outra vez. O Fátima neste campeonato, toda a gente sabe que é muito respeitado, é um clube dos emblemas se calhar com mais peso neste campeonato. Este ano sabemos que estamos em construção, estamos a fazer uma equipa para que possamos fazer um campeonato, um campeonato em que desdenhamos um futebol atrativo, um futebol positivo em que as pessoas possam vir ver o Fátima e gostar daquilo que estão a ver. Queremos fazer uma equipa vencedora, obviamente, mas não sabemos dos adversários que há neste campeonato, não temos a fã esquerda de que vamos lutar para subir a divisão porque não é esse o objetivo, mas o objetivo é, em todos os jogos, conseguirmos batermos com o nosso adversário e disputarmos os três pontos. Jovem, isso somos, temos aqui alguma experiência, três, quatro jogadores já com muita experiência desta divisão, mas temos aqui muitos jogadores, muitos deles novos e sem conhecimento do campeonato. Alguns até vêm do estrangeiro, aliás, temos muitos que vêm do estrangeiro e, além de virem do estrangeiro, não têm conhecimento da realidade deste campeonato. Então, rapidamente, temos que os introduzir e fazê-los ver o que é esta realidade, para eles se adaptarem o mais rápido possível. Agora, sabemos que somos uma equipa muito jovem, uma equipa que, com naturalidade, muitos deles vão, não tenho dúvidas disso, que vão ser mais valias mesmo para os clubes profissionais que os vão observar, não tenho dúvidas que vamos ter aqui muita gente a ser observada. E, na base do que já aconteceu o ano passado, tivemos este ano os jogadores que se valorizaram, saíram do clube, porque foram para sítios melhores, para outros clubes melhores e, provavelmente, e o objetivo que vamos ter este ano também é valorizar muitos jovens. O que é que é necessário para ser um bom jogador? Primeiro, ter qualidade. Isso é a ponta-se. Não há varinhas mágicas, nem há comprimidos para dar qualidade ao jogador. Primeiro, ter qualidade, para se chegar à bola. E, depois, o empenho, o interesse, a paixão, principalmente pelo treino. Se tiveres paixão pelo treino, o jogo, as coisas saem naturalmente. Eu acho que isso são os aspectos mais fundamentais para se poder ter sucesso. E, depois, também um pouco a sorte, porque depois já tens de encontrar as pessoas que te consigam guiar e ir ao encontro um bocado da tua qualidade para poder potenciar aquilo que tu tens e desenvolveres cada vez mais e ficares melhor. Acho que tudo é importante. Porque mesmo tendo qualidade e, às vezes, não apanhas as pessoas certas no teu caminho, no teu percurso, porque há anos jogadores e há muitos jogadores com qualidade e há alguém que tem que ficar para trás. Daí eu dizer que também é preciso sorte porque tens que encontrar as pessoas no teu caminho que te façam crescer e que possas fazer uma boa carreira como um profissional de futebol.